Tu sei nada para amar a ti, porque sei femenina Eu sou nada para me esposa a te, porque sou masculina É melhor para passar esta fantasia Tu te esposa a me, eu me esposa a te dessa hora via Eu te digo a mamma, casa esposa e compadre Para te fazer nascar, para te fazer esposa a me Eu quero dois gemelos, belli, 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 belli O masculino, bello, 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 bello La bambina bella come te, e o masculino tal qual a ti Não pode nascer, minha sa tu te e me, não sei que sim Siamo ali em Napoli, e me fanno passar esta fantasia Mãe me diz assim, não me fanno morir, c'hai gana minha Eu te digo a mamma, casa esposa e compadre E te hanno fatto crescer, para fazer feliz a me Me fai esse ruiz gemelos, bello, 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 bello O masculino, bello, 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 bello O masculino, bello, 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 bello O masculino, bello, 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 bello Que esta tudo, dizeva nana fa, mo sim, mulher Mas vouerке e compadre, a mamma, casa esposa e compadre E te dixMake, e te dixienia, tu dixCancam Minha parola dia, via inchática e na francia O masculino, bello, dei cobre e compadre E te fa gente nasce, em faço tui amリ E vai ter um gemelo, bello, 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 bello O maschilha a famarela, bello, 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 bello A guaglione brutta com a te e o guaglione chiusa franciosa Ma com a minha dica patata se vai incontrar com a mamã da sua esposa Combinare-se tu e ce vai a me E vai ter um gemelo, bello, 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 bello Que bello e mozzarela, bello, 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 bello Por és un patatú i abrim-me a volta que em perim de si